Oi joia joia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer estrogonofe de cogumelo com camarão. E vamos usar todos esses tipos de cogumelo. Vamos usar palmito, milho e o camarão. E aqui são uns molhos que a gente vai pôr nele, né? Primeiro a gente vai começar refogando o camarão. E tudo que a gente vai refogando, depois vamos jogar nessa panela aqui. Fazer um molhinho rápido pra pôr lá, pra esquentar tudo junto. Eu sei que nem. Falou bonito, joinha. Vamos aquecer essa frigideira. Tava limpando o camarão, acho que sobrou um pouquinho de água. Só vai dar uma espirradinha, tá? Vamos pôr azeite. E tudo aqui vai fritar separadamente? É isso, tio joinha? Vamos fritar separadamente e vou jogando nessa panela, né? Aí a gente, ó, mistura tudo. Se colocar tudo isso aqui na panela, vai dar ruim, né? É, a gente vai fritando separado, porque um é mais rápido do que o outro, né? Então vamos separar. É, são tipos diferentes, né? Aí a gente está esquentando, vamos aqui. Frigideira bem grande pra não jantar água, ó. Rapidinho. Já vou tirar, é só dar um sustinho nela, porque depois ela vai chegar aqui na panela. Calma, nós cozinhamos muito, fica borrachudo, né? Borrachudo. Vai ficar gostoso também, né? Agora vamos entrar aqui com esse daqui é o champignon. Champignon. Gente, está fugindo da minha mente. Pode usar o camarão, não. O cogumelo, o cogumelo. A preferência, né? A gente vai usar esses quatro, porque é o que fez, né? Já vamos tirar aqui também. Bora, vamos pôr mais azeite. Vamos entrar com o shiitake. Já vou tirar o shiitake. Foi mais rápido do que o champignon, né? É, né? Mais azeite. Mais um pouco de azeite. Agora vamos vim com o shiitake. O shiitake também é rapidinho. Também já vou retirar, ó. Mas acho gostoso, quando dá até uma queimadinha, assim, sabe? Gostoso, né? Dá um sabor especial. Agora mais um pouquinho de azeite aqui. Agora vamos fazer esse porto belo. Vou abaixar o fogo e já vou retirar. Olha, olha aqui, que desperdício. Gostei. Agora, né, para fazer, eu vou fazer o molho, tá, gente? Olha, esse daqui é o caldo do camarão. Quando tá fritando o camarão, sai um pouco da água, né? Aí eu tirei e vou reutilizar. Vamos pôr o molho de tomate. Eu tô usando esse molho de tomate caseira aqui, ó. Que a gente fez em casa, né? Mas sempre tem congeladinho, né? Tava congelado. Um pouquinho de shoyu. Mostarda. Aqui agora eu vou fazer que nem a gente faz mesmo com estrogonofe, né? E um pouco de ketchup. Eu tô fazendo aqui, que é pra tirar bem, assim, limpar aqui a panela do camarão, né? Aí fica sempre o gostinho gostoso aqui da panela. Hum, aquela sujeirinha. Tipo assim, vamos lavar a panela, né? Já vou deixar aqui esse outro contra a panela já aquecendo. Porque depois nós vamos jogar aqui. Vamos pôr o milho. E o palmito, gente, ó. Aquela experimentada. Hum. Vou pôr esse rastinho de shoyu. Gente, aqui já está fervendo e a panela também já está quente. Então vamos passar pra cá. Pra mim repassar aqui, ó. Hum. Vou pôr um pouquinho de aginomoto. E um pouquinho de sal. Que eu achei que faltou um pouco de sal. Hum. Vou experimentar mais uma vez. Pronto. Acho que tá bom esse sal, né? Gente, eu esqueci de dar uma doradinha na cebola e lá. Mas eu vou pôr assim mesmo, ó. Bem pequenininho. Eu ia adorar o alho e a cebola depois que eu fiz os cogumelos. Mas eu esqueci que estou pôndo agora, ó. Gente, ó. Já está todo cozidinho. Agora eu vou entrar, olha. Com o creme de leite, ó. Nossa, que bonito. Agora tá parecendo o trogonofe mesmo, né? Mano, você vai ter mistura pra semana. Hum. Será que vai durar a semana? Acho que não, hein? Gente, eu fiz um arrozinho pra acompanhar. E eu coloco assim, alguns alhozinhos, assim, ó. Porque fica gostosinho de comer. Ela fica bem macia o alho, ó. Vamos pôr aqui, pra ficar bonitinho. Sim, pra ficar lindo. Nada mais gostoso do que uma comida bem feira, assim. E bem arrumadinho, né? Curado com muito carinho. Parece que fica mais gostoso. O único problema é fazer bonitinho aqui. Tantantantan. Ó. Agora vamos pôr aqui, o gonofe. Vamos pôr um pouquinho de cebolinha. Olha aqui, olha que lindo que ficou. E o que não pode faltar? Batata palha. E a batata palha, gente. Olha o olhinho. Ficou bonito, né? Depois vocês vão ver, gente. Eu vou amassar pra vocês verem como fica fofinho. Ó, macia, né? Ficou assim, o estrogonofo de cogumelos com camarão. Gente, agora chegou a melhor hora de comer. Hora de experimentar. Ó. Vamos pôr um pouquinho aqui. Vamos fazer um pacotinho aqui, ó. Tô com água na boca só de ver. Nossa, que bocada, hein? Vou mostrar pra vocês o alho também, como fica. Ó, ela fica cozidinha. Molinha. Aí você morde na boca sempre, né, mãe? Você puxa, né? A gente morde e puxa a casquinha. Assim, ó. Gente, mas o estrogonofo tá demais, hein? Hum, desculpa. Camarão, cogumelo, não tem como ficar ruim, né? Nossa. Eu não sei o que tá mais gostoso aqui. A junção de tudo isso. Nossa, muito bom, gente. Faça e comente o que vocês acharam, tá? E esse foi o vídeo de hoje. E um super beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!